Oitava estação, Jesus consola as mulheres de Jerusalém. Nós adoramos que isso bem dizemos, porque pela vossa Santa Cruz remexe o mundo. Já está próximo Monte Calvário, Jesus é batido pela dor e vendo o susto esgotado, e tem aonde para consolar as mulheres que chorando, lamentava o sofrimento dele. Glória ao Pai, 섭, Espírito Santo, meu frito, século e século Amém. Pai nosso, Sainte doutor Santo, que é o vosso nome, e o vosso nome é o vosso nome, e o vosso nome é o vosso nome é o vosso nome, e o vosso nome é o vosso nome, e o vosso nome é o vosso nome, e o vosso nome é o vosso nome normalmente, e o vosso nome é o vosso nome. Amém. A Maria, filho de Deus, da mulher e a mulher, em defutação de jesus e santo Maria, em meu Deus, por nós pecadores agora esta morte. Amém. Das matronas piedosas de Sion, Filho charosa, Jesus, Consolador, Pelo aviso do Alonso, mãe também do Alonso, perdoai-me, bom Jesus